Tem muita gente que pensa que vida de jogador é fácil, mas até conseguir a glória é preciso suar muito a camisa. Para chegar bem nos clubes, um grupo de jogadores picoenses iniciou mais cedo a preparação física. A gente começou aqui com uma turma bem pequena, os interessados que procuraram estar bem fisicamente para o próximo ano. E a gente começou com a minoria, dois, três atletas, e agora a gente está com esse número mais expressivo de atletas que queiram se cuidar. O intuito aqui mais é, a temporada está começando, agora em dezembro muitos aqui já se apresentam, como Rafael, Marquinhos, e eles tomaram a decisão de estarem melhor fisicamente preparados para quando chegar na pré-temporada estar mais à frente do que os outros. E os outros atletas também que estão começando aqui, alguns garotos do professor Batista, que também querem algo a mais na sua carreira, estão aqui se preparando para a temporada que vai começar. O atacante Rafael Freitas, contratado pelo Altos do Piauí, diz que vai brigar pela titularidade na equipe, e para isso intensificou os treinamentos. A gente se reuniu aí junto com alguns amigos aqui de Picos, e a gente começou esse trabalho aqui no estádio, para que a gente possa manter a forma, para quando a gente for se apresentar não estar zerado. A gente sabe que futebol hoje é muito competitivo, a gente tem que estar bem fisicamente, e a gente espera fazer mais trabalhos aqui, para que a gente não sofra tanto na pré-temporada. Desde a Série D, que eu estava no 4 de julho, eu recebi o convite para ir para o Altos, mas preferi ficar no 4 de julho. Essa oportunidade está aparecendo agora, e a gente espera ser muito feliz lá, como a gente foi aqui no CEP, como foi no Piauí, foi no River. Então a gente espera repetir o bom trabalho, marcando gols e conquistando títulos. Natural de Picos, o goleiro Marquinhos sabe que no futebol a concorrência é grande, e é preciso manter a forma e o ritmo de jogo para quando surgir uma oportunidade. A preparação física é essencial, para que a gente possa chegar bem no clube, chegar ali no ritmo que a galera já estiver lá. Então estamos aí nos preparando, firme aí com o professor Ricardo, que é o irmão de Alshaya, que está na Chapecoense e tal. Então é todo dia aqui, 7 horas da manhã, a gente se preparando para poder chegar no nível bom, e chegar aparentemente com o corpo realmente de jogador. Já que estamos aí há 3, 4 meses parados aqui em Picos, então chegar de uma boa forma já é essencial para que, a primeira impressão, para que você possa brigar pela vaga titular. Os treinos são realizados de segunda a sexta no estádio municipal Elvídeo Nunes, que reúne jogadores experientes e jovens revelações do futebol picoense. Está aberto para todo atleta maduro, tanto profissional também, aquele que tem um projeto particular de estar se cuidando, de atingir a sua melhor forma física. Está aberto para os nossos amigos atletas que são profissionais, aqueles que têm situações concretas já, aqueles que ainda têm algo para concretizar na sua carreira aí, quiser vir treinar com a gente, as portas estão abertas. A gente quer agradecer à Secretaria de Esporte, que abriu esse espaço para a gente. Então, quem quiser treinar com a gente aí, está bem fisicamente aí, quiser se preparar, pode contar com a gente de segunda a sexta, a gente está aqui treinando. Você que é irmão do Roberto Elche, que hoje defende as coisas da Chapecoense, e também é uma inspiração para toda essa rapaziada nova que está chegando aqui. É verdade. Eu andei falando com ele, falei dele do projeto aqui, da gente aqui treinando. Ele falou que quando chegar aqui em dezembro também vai fazer parte desse grupo aqui, para manter uma forma física, para quando voltar para a Chapecoense em 2019, também voltar bem. Então, acredito que com a presença dele aqui, a gente vai dar uma inspiração a mais para essa garotada que está chegando. E ele, um jogador já experiente, um jogador já realizado, vai passar muita confiança, vai passar muita história para contar para essa garotada que pretende ser jogador de futebol. E aí